Música Oi meu povo! Voltei! E hoje o meu papo é um pouquinho específico para as meninas Um detalhe importantíssimo desse vídeo é que todas as compras que eu fiz e que eu vou mostrar para vocês Vem diretamente do camelódromo Ai nossa, mas você compra coisas do camelô Que coisa de gente, né? Que não tem cuidado com a própria pele Queridinha, dinheiro é meu, eu compro o que eu quiser Fim Primeiro eu gostaria já de mostrar esse brinco que eu estou usando Que eu não comprei especificamente no camelô Eu comprei numa lojinha que tem ali perto Gente, eu não sou fã de pokémon Mas eu achei tão bonitinho que eu comprei, ó São pokébolas Agora no camelô Eu comprei este outro brinco aqui Porque eu achei ele lindo Olha Ele é meio rústico Cheio das palavras difíceis Eu achei ele bonito e é leve Porque eu tenho um certo problema com brincos Pois eu tenho alergia a brincos A bijuteria, sabe? Então tem que ser sempre uma coisinha levinha Que não machuque muito a orelha Porque senão eu fico coçando Não consigo ficar com brinco Mas eu amo brinco Agora Tchan, 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 tchan Vamos para as maquilagens Eu vou começar com o que eu acho que é o mais importante O que aconteceu, gente? Eu comprei Lá no camelô também Esses dias? Não Já faz um mês Eu comprei uma base da Tracta Porque eu estava muito a fim de ter uma base da Tracta E Quando eu fui agora Esse final de semana que passou ali no camelô Eu vi que em várias bancas tinham a base da Ruby Rose Que é Essa marca que já tem várias blogueiras fazendo resenha Falando super bem e tudo mais Só que eu pensei Gente Eu Não preciso de base Porque eu acabei de comprar uma base Então eu não vou gastar dinheiro com outra base Não é mesmo? Não preciso gastar dinheiro com isso Só que eu calculei com os meus botões Se a base é boa O pó também deve ser bom, meu amor Porque eu estava precisando de um pó E eu queria comprar o pó da Vult Só que o pó da Vult custa R$30 E na banca que custa R$25 O pó não tinha na minha numeração Então esse é o pó da Ruby Rose Pó facial Aí ele vem com um espelhinho em cima Vem com uma esponjinha Metade de uma esponjinha Eu não uso muito Vai pra passar aqui embaixo Aqui assim, ó Fica bom É um pó bonitinho, ó Aí, meu amor Você me pergunta Camila, por que você comprou o pó da Ruby Rose? Então Ele é mais barato que o pó da Vult? Sim E ele custa R$15 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 É metade de um pó da Vult É bom? Não sei não provei ainda Mas é pó Tá valendo Dá pra Sei lá Toda a maquiagem Aí eu olho pro lado E eu vejo o quê? Eu vejo essa beleza Que também é da Ruby Rose Ele é um blush Mosaico Aí que eu pensei Como o meu blush rosa Rosa Ruby Rose Rosa Melhor pessoa que trava a língua Que vai na onda Vai tá, vamos lá Como o meu blush rosa Da Vult É aquele mosaico da Vult Se eu achar a imagem Eu coloco aqui pra vocês Se não, procurei na internet Ele é muito forte E convenhamos que se eu passar um rosão Aqui assim Eu vou ficar parecendo um Pokémon evoluído Ou melhor Eu vou ficar parecendo um Pikachu Meu amor Não tenha dúvidas Que eu pareço um Pikachu mesmo E daí esse aqui Olha, deixa eu mostrar Ele é o mais bronzeado Que... Bronzer Que eu ia falar Mas... Ah, que vocês entenderam Ele é o mais caramelinho que tinha Ele não é rosa Sabe? Ele tem um tonzinho de rosa Porém, o fundo dele é mais... Dourado? Sei lá Bom, se é bom também não sei Porque não provei Aí você me pergunta Camila, quanto custou Essa coisa linda Redondinha? Convenhamos que Pra mim toda bagaça Que é redondinha assim, ó Tão vendo? É chique Pronto, falei Isso aqui custou Mais barato do que o pó da Vult 20 reais Ah, mano Tá me zoando Só 20 pilinha 20 pilinha Comprei daí O outro item que eu comprei É este batom Não é da Ruby Rose Eu até pedi se tinha Mas tinha Mas era cremoso Sintilante, sei lá Eu não queria muito Esse aqui é da Queen Ó Ele vem com uma coroinha Tá escrito Queen Olha a cor É bonito, né? É bonito Vamos testar aqui É bonito e é forte Ele pigmenta pra caramba Ele é bem macio de passar Tipo Você passa assim Ele vai Ele desliza legal, sabe? E ele fica com a cor bem forte E Ele tem cheiro De Tutti Frutti Cheiro de batom de criança Ele tem cheiro de batom de criança Isso é bom Aí a única coisa que eu não achei legal Olha só Estão percebendo a dificuldade? Ele é meio sequinho Pra ficar girando, ó Ele é meio durinho pra girar Porém, meu amor Por apenas 10 reais Eu comprei Porque eu achei linda a cor Vocês já perceberam que eu sou louca, né? De fato Aí Eis que na hora de pagar Eu olho pro ladinho Assim E eu vejo Essas duas beldades Mano São batons Florescentes Florescentes E pra não ser Pra você ver que eu não tô zoando Eles são Da Monster High Que ele fica florescente Em luz Florescente Eu já me vi usando isso aqui em qualquer lugar Em baladas Porque baladas tem luz florescente Aqui em casa Porque eu vou comprar uma luz florescente Pra isso aqui brilhar E quando eu comprar Eu faço o teste Aí eu passei Ontem Ele Ele não fica assim Tão forte Já de primeira Porém, ó Ele fica azulzinho E ele não tem cheiro não Mas ele é bem gostosinho de passar É bem macio assim, né? Daí eu comprei Óbvio Um azul Porque eu sou apaixonada por azul E um marca-texto Canetão de marca-texto Porque eu acho que fica mais bonito No florescente O marca-texto Ó Fica mais clarinho Aí eu passei ontem ele Nos lábios Aí você tem que passar Umas duas camadas Pra ficar bem cobertinho Sabe? Mas, gente A graça é que ele brilha, cara Que ele fica florescente, mano Essa é a graça dessa bagaça, entendeu? Eu falei Quanto custa isso, moça? Cinco reais Vocês têm noção? Que por dez reais Eu comprei dois batons Que ficam florescentes Eu estou realizada Obrigada, senhor Eu comprei esse daqui Não vai dar pra ler Não vai dar pra ler Mas ele é da Louis Sanse Caramba Quebrei a ponta do lábio Ah, coisa boa A ponta machucou o olho mesmo Também nem queria Daquelas, né? Revoltada Agora só porque quebrou Vamos lá Ó Ele parece um branquinho Mas ele é um salmãozinho E eu real oficial Quebrei a ponta Aí A outra maquiagem que eu comprei Era algo que eu estava precisando Porque eu amo rímel Apesar de só ter um rímel Porque quem ama rímel Geralmente tem três ou quatro rímel É assim que fala? Não sei Se não é Também não sei Eu vou testar mais depois Ó Só que daí eu falo pra vocês Ele custou Quinze reais É quase um rímel da Avon Só que a questão é que você tem que esperar O rímel da Avon chegar Esse eu paguei quinze reais Peguei na hora E tende a ser né A prova d'água E colossal E dararararararararararararar Agora Essa comprinha A última comprinha Foi a comprinha que eu mais fiquei feliz E eu não comprei Esse na semana Eu comprei Já faz um tempinho Que é Tcharam Gente Olha que linda My news, baby My news, baby Que vocês Não acabou Não, não vou esmagar porque não vai estragar Gente, eu comprei essa bolsa Que é da Miu Miu Vamos ver se dá pra ler aí Miu Miu Que é uma marca Da Não lembro É isso meus amores, espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Qualquer coisa vai estar aqui na descrição Detalhes do valor e de onde achar E eu estou com a mão bugada ainda Mas tudo bem Se você quiser ficar me acompanhando É só me seguir nas redes sociais Aproveita para ficar atenta Pois muita novidade vem por aí E eu dou alguns spoilers lá Comenta, compartilha Um beijo e até a próxima Tchau